Meu nome é Paula Klin, eu sou carioca. Eu descobri a minha relação com a arte ainda na infância, quando ainda de forma inocente eu já trabalhava com múltiplas linguagens, sendo que o desenho e a pintura foram as primeiras manifestações. Hoje eu pinto e faço escultura, sendo que a escultura serve como um suporte para a pintura que é a protagonista do trabalho. A minha pesquisa é pautada no invisível e eu exploro os acidentes no campo da espiritualidade. Eu digo que eu lavo água preta. Eu criei um processo de repetição em que eu faço marcas com o nanquim e repetidamente lavo essas marcas buscando pelas cicatrizes que não conseguem ser apagadas. A minha inspiração, as minhas referências e as minhas influências vem do Oriente, da China e do Japão. Da China porque a técnica que eu escolhi trabalhar, o nanquim, vem de lá. e da época do taoísmo, que é a aceitação dos caminhos. E do Japão, pelo conceito do abissabe, que é a aceitação da transitoriedade e o conceito da beleza que existe no imperfeito.